Música Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? Música Os protetores independentes tem focinhos para serem adotados. Esses dois cães foram abandonados na Avenida Ibirapuera, em Campinas. Temporariamente vão ficar em um terreno de recicláveis, mas o local é bem perigoso para eles. Tanto que um dos animais já cortou uma das patinhas. O mais importante neste momento é que a adoção seja conjunta. Se quiser adotar, entre em contato com o número que aparece na tela. Essa é a Maia. Tem um aninho e de porte pequeno. Foi resgatada e já está pronta para ser adotada por uma família bem amorosa e interessada em companhia. Maia é maravilhosa. Vivi tem três anos, de porte médio para grande e pronta para ser adotada. Ela é muito boazinha. Foi resgatada numa situação extrema, mas está mais saudável do que nunca e em busca de uma família que dê muito amor. Outro bichinho precisando de adoção é o Theo. Tem um ano, é de porte médio para grande, castrado e vacinado. Está aguardando por uma família bem especial. Esses dois filhotes estão à procura de uma família. Eles são de pequeno porte e já estão prontinhos para ganhar muito amor e vários mimos. Se interessou? Entre em contato com a protetora independente pelo número disponível. E o DPB, a Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem bichinhos aguardando um lar. A dona dessa carinha de prava é a Nicole. Foi resgatada da rua e recebeu microchip, está vacinada, vermifugada e será castrada. Ela está apenas aguardando um novo lar para poder transmitir todo o seu carinho aos novos donos. Marley é um filhotão superativo, sociável e que ama crianças. Marley adora brincar e fazer amizades. Se você procura um doguinho cheio de amor para dar e vender, dê uma oportunidade para o Marley. Esse gatinho, com a pelagem toda fofinha e laranja, já foi castrado, vacinado e vermifugado. Se você gosta de tranquilidade, ele é a companhia perfeita. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPB, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos.